Ei meninas e meninos, tudo bem com vocês? Um bom dia! Eu vim trazer para vocês aí o vídeo de usados da semana, tá? Vamos estar iniciando com os hidratantes. Usei bastante, gente, esse hidratante aqui da Grifos, tá? Aveia e mel com manteiga de karité. Gente, isso aqui é uma delícia! É um cheiro adocicado, maravilhoso! Vocês podem ver que eu já usei bastante. Eu amo esse cheiro, gente! Além de hidratar a pele, deixa o corpo perfumado até umas 4 horas por aí. Ele é muito, muito, muito bom! Outro também, gente, que eu amo, amo, amo demais. Quando acabar eu quero outro. É esse hidratantezinho aqui da Avon. Ele é um hidratante intensivo com manteiga de cacau, que tem um cheiro maravilhoso de chocolate. Amo, amo muito! Você não precisa nem passar perfume, tá? Se você passar esse hidratante aqui, pelo menos, na minha pele, tá, gente? Ele, assim, fica super potente mesmo! Outro que eu usei também essa semana foi o Aveia da Scala, né? Que hidrata, perfuma, contém vitamina E. Então, pra quem procura aí, é hidratantes liberado, que não tem parafina, petrolato, esse daqui é uma ótima petição, tá? Ele é 100% vegano, zero origem de animal, muito, muito bom mesmo! O cheiro dele também é bem agradável e fixa na pele, tá? Um cheiro muito bom! Bom, de hidratantes de corpo foram esses. Essa semana eu também ainda usei o meu óleo pimenta rosa. Gente, esse óleo aqui, ele é bem cheirosinho, mas confesso pra vocês que não substitui o meu óleo de amêndoas. Gente, eu sou apaixonada pelo óleo de amêndoas da Natura. Quando acaba o meu, eu já compro o outro, porque aquilo ali, se eu não quiser passar perfume, eu passo só o óleo. E fico o dia todo cheiroso, minha roupa, né? Fica cheirosa. Quem chega próximo de mim, que eu pego, né? Abraço, também fica grudado com o cheiro. Gente, é muito gostoso! A Natura poderia até fazer um perfume aí, né? Do amêndoas doce, gente, que ele é muito bom! Eu queria o perfume, eu queria o hidratante, eu queria tudo dele, porque ele é ótimo! Amo, amo mesmo! De paixão! Esse pimenta rosa aqui, não acasalou muito com a minha pele, não, mas ele tem um cheiro bem gostoso, tá? Mas não é aquele negócio igual o óleo de amêndoas, que fixa na pele aí e deixa bem grudado mesmo, aquele cheiro maravilhoso amendoado. Bom, meninas, de produtos de cabelo. Eu já tô até com duas máscaras aqui, né? Eu usei essa semana o Mamona, que é um banho de creme, que ele hidrata, fortalece o cabelo. Gente, olha a coloração dele e a consistência, ó. Não cai do pote, gente, é maravilhoso. Deixa eu virar o contrário aqui pra vocês verem. Isso! Ó, não cai do pote. Muito bom! Traz uma hidratação maravilhosa. Eu usei ela essa semana, junto com uma pasta que eu fiz, o feno grego, tá? Pra tá aí, trazendo fortalecimento e crescimento pros fios. Quem me segue lá no Instagram, viu, né, a misturinha que eu fiz, viu também o resultado, que ficou muito bom, muito top, tá? O cabelo até hoje, gente, está maravilhoso. Também usei o Scala Maionese Capilar Nutritivo. Esse daqui é um creme liberado para quem faz as técnicas de No e Low Pool, tá? Eu usei ele na minha etapa de nutrição e fiz o método CPE com ele. Amo muito, gosto demais. O resultado fica muito, muito bom mesmo, tá, gente? Também usei pra, antes da lavagem dos meus cabelos, esse óleo aqui da Rinode. Ele é um óleo de germe de trigo, contém uva e também contém vitamina E. Então, assim, tudo coisa boa aí pros fios, pros nossos cabelos. Também, usando ainda óleo, eu usei esse óleo de rícino aqui da Salon Line como pré-shampoo também, gente. Eu fiz as minhas misturinhas porque é muito bom você fazer um pré-shampoo antes das lavagens dos seus fios pra poder não sentir muita agressão aí do shampoo, né? Então, é necessário a gente cuidar das pontas dos nossos cabelos. De body splash, gente, eu usei essa semana o Euglã da Jequiti. Eu usei bastante body splash essa semana, mais do que perfumes, tá, gente? Então, vocês vão ver bastante body splash aqui e del corporal. Também usei esse cereja e avelã da Natura, que tem um cheiro também maravilhoso e faz aí, né, o papel de um perfume porque ele fixa bastante. Usei esse linda desodorantim spray, que eu amo, amo a colônia dele, gente. É muito chique, um cheiro maravilhoso. Você se sente uma pessoa poderosa. É muito, muito bom o cheiro da colônia dele, gente, desse lindo aí. Outro menino que me rendeu muito, mas muito elogios e todo mundo queria saber qual perfume que eu estava usando. Inclusive, né, meu esposo, né, trabalhou durante o dia e veio almoçar em casa. E quando nós sentamos ali na varanda pra nós estarmos, né, almoçando, ele começou a falar, nossa, tem alguém com um perfume forte que tá vindo aqui. Aí eu falei assim, ah, deve ser as meninas que estavam passando ali pra ir pra escola, né? Aí eu falei, deve ser as meninas que passaram pra escola porque eu não passei perfume, só passei um body splash de manhã. Aí ele falou assim, não, mas tá muito forte esse cheiro. Aí eu peguei e falei assim, então cheira aqui pra ver se é esse body splash que eu tô usando, se é esse cheiro que você tá sentindo. Aí quando ele cheirou, ele falou assim, nossa, esse cheiro, nossa, tá muito forte, gente. Não é nada menos do que o Nativa Spa Flor de Ameixa. Gente, isso aqui é bom demais. Todas as vezes que eu uso ele, as pessoas acham que eu tô usando perfume, gente. Isso aqui é muito, muito bom. Amo usar ele. Então, nessa época aqui que está meio chuvoso, né, tá chovendo bastante. Não tá frio, mas tá chovendo bastante. Então, nossa, aí que ele acentua mesmo na pele. Né, traz aquela explosão de projeção na pele da gente. Outro que eu usei também que foi pra dormir, foi esse da Muriel aqui, lavanda, tá? Muito gostoso também. Fixa na pele, fixa na roupa. E eu gosto de usar pra dormir ele. Ah, meninas, eu esqueci também que eu usei esse 3CM aqui, ó. Regeneração pré-shampoo já pronto da 3CM nos fios também. Intercalando lá com os olhos. Então, de Body Splash, também ainda usei esse ameixa aqui. Esse aqui eu usei pra dormir, meninas, outro dia. E ele, assim, é tão, assim, forte que chega a ser sufocante se passar demais. Então, esse daqui também tem uma fixação e uma projeção até boa também na minha pele. Mas não ganha desse daqui, gente. Esse daqui é tudo de bom. Apaixona a dérima por ele. Também usei o meu Luna Del Corporal Desodorante da Natura. É coisa, assim, que você vai ali no mercado rapidinho, né? Numa padaria. Então, você vai lá e borrifa rapidinho na pele e vai. Então, é o que o... Quando acontece que eu uso esses Del Corporal aí. Também usei agora de perfumes que eu falei que eu usei pouco. Eu usei esse daqui, o Hit Girl da Jequiti LSU. Eu acho, se eu não me engano, deve ser do Wesley Safadão, né? Se eu não me engano, eu acho que é, gente. Eu nem sei, porque foi uma vez que eu comprei. Nem tem ele mais na Jequiti. Eu nem sei de qual que é esse perfume. Se alguém sabe, pode deixar aí nos comentários pra mim. Outro que eu usei também foi esse da Avon Fashion Attitude. Que tem um cheiro bem delicado, bem gostoso. Um cheiro que não vai agredir. E também, assim, ele não tem uma fixação muito boa. É mediana, tá, gente? A fixação e a projeção dele é mediana. Outro que eu usei da Jequiti foi esse Bem Miquera aqui com brilho. Gente, isso aqui é muito gostoso. Daqui tem uma fixação boa e também uma projeção. Porque as pessoas conseguem sentir o cheiro desse perfume na pessoa. Ele tem um cheiro, assim, aquático. Um aquático doce. Muito gostoso. Muito gostoso. Eu amo esse perfuminho aqui. E também usei, gente, essa semana. Então, à noite eu usei, né? Pra ir pra igreja. Eu usei esse daqui. Life Colo da Avon, tá? Ele tem um cheiro adocicado, mas é um cheiro adocicado adulto. Bem gostoso. Esse daqui tem uma fixação boa na minha pele também. Tem uma projeção. Então, assim, não recebo elogio, mas as pessoas sentem, né? Já sentiram já o perfume na minha pele. Mas, não é aquele perfumão. Não é aquele perfumão. Mas eu gosto dele. Agora, falando em perfumão, gente. Esse bichinho aqui, ó. Da Amacaparis. É o Voluptius. Ele é inspirado no Si. Gente, isso aqui é cheiro adocicado demais. Se você passar muito, né? Vai aí incomodar. Você também vai espirrar. Vai ficar incomodado. E isso aqui é perfume que fixa e dura muito. Vai pra mais de 10 horas, tá? Quando passa esse perfume. E, assim, no caso, mais de 10 horas é a fixação. E ele projeta aí entre duas, duas e meia. Mas ainda fica, gente, a pele que as pessoas conseguem sentir ainda, tá? Depois dessas duas horas e meia. Ele é muito, muito bom. Não pode exagerar. Porque, senão, você não consegue, né? Usar ele. Então, meninas. Por último. É esse daqui que eu usei. Que foi também o da Avon. Né? O Coris. Esse aqui é o Elkis. É um cheirinho, assim, gostoso. Gostaria que ele fixasse mais na minha pele. Né? Que exalasse. Porque tem um cheiro maravilhoso. Eu gosto muito do cheiro dele. Porém, não tem, assim, uma... Um ótimo desempenho na minha pele. Então, meninas. O vídeo de usado foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Ah! E se você ainda não é inscrito no meu canal. Se inscrevam, meninas. Né? Compartilha aí o vídeo com os amigos. Com as amigas. Né? Deixa aí o seu like. Beijinho. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.